O São Paoli chegou, novo técnico do Flamengo e já tem informação de pedidos do São Paoli. No vídeo de agora a gente vai falar um pouco sobre isso, também outro reforço que está no radar do Flamengo já faz um tempo e tem atualização. No vídeo de agora eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo do YouTube. Pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Flamengo. Então deixa o teu like para o YouTube ver que tu quer mais conteúdos como este e ir te recomendando mais conteúdos como este aqui do Mengão. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aí de alguns reforços que podem estar no radar do Flamengo. Bom, eu vou começar aqui com o Hércules, jogador do Fortaleza. Esse não foi um pedido do São Paoli, pelo menos até onde a gente sabe, mas há informação de que tem atualização aí. Informação do Marcelo Passa, que deu entrevista à Itatiaia de Minas Gerais, onde ele confirmou o interesse do Flamengo. Ele classificou o Flamengo como um player ali na negociação, mas que nada ainda tem de avançado com o time do Flamengo. E ele falou que quer o retorno técnico do jogador primeiro, depois o financeiro. E de fato ele pode conseguir esses dois. E eu acho que vale a pena o Flamengo tentar fechar com o atleta até o dia 20, porque é um jogador que pelo menos na minha opinião se encaixa bem no estilo de São Paoli. É um volante com bastante entrega, com bastante intensidade, consegue pisar na área e defender muito bem. Muito novo e já consegue fazer isso num nível de atuação bem interessante. Eu acho que o Hércules ia se encaixar muito bem com o São Paoli. Eu acho que é um jogador que poderia dar muito certo nesse time do Flamengo. E acredito que o time do Flamengo agora vai ter um pouco de dificuldade em alguns momentos para se encaixar no São Paoli. Porque esse time do Flamengo até então se mostrou abaixo até fisicamente em muitas partidas e animicamente também. Então vai ter que ter uma virada-chave muito rápida. E se o Hércules chegasse agora, e tem que chegar agora até o dia 20, só pode contratar e escrever o jogador. Se ele chega agora, eu acredito que ele chegaria como titular do Flamengo. Porque ele já está nesse nível, ele já está nessa pegada. E eu acredito que o Hércules, se fosse jogar no Flamengo agora, ainda mais com o São Paoli como técnico, ele ia chegar como titular. Porque até algumas peças ali do meio campo do Flamengo virarem a chave, o Hércules já ia chegar com essa chave virada. Ia ser titular do time do Flamengo, na minha opinião, se ele chegasse agora. Torcedores.com trouxe agora informações de pedidos do São Paoli. Segundo ele, o São Paoli já fez alguns pedidos ao time do Flamengo. E o principal alvo seria o Alex Telles. Atualmente no Sevilla, emprestado pelo Manchester United, não vai ficar no time do Sevilla. Sevilha está em crise financeira, está com muitas dificuldades, não vai manter o jogador para a próxima temporada. E segundo eles, o Marcos Braz já teria feito até uma consulta pelo lateral esquerdo, que esteve na Copa do Mundo. Se machucou, mas esteve na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Interessante, o Felipe Luiz não vai jogar para sempre. Cada mês que passa é mais perto da sua aposentadoria. E vai precisar contratar ali no futuro. E por isso eu acho que o Alex Telles seria uma excelente contratação para o time do Flamengo. Pensando realmente no futuro da equipe. Outro lateral que foi especulado é o Gonzalo Montiel, do Sevilla. Fez o último pênalti, foi de vilão herói no título da Argentina na Copa do Mundo. Ex-Rever Plate, já foi especulado no Flamengo há muito tempo atrás. E é uma posição que de fato o Flamengo precisa. Lateral direito é uma posição que o Flamengo vai precisar contratar na próxima temporada. E o Gonzalo Montiel chegaria para ser um dos principais jogadores dentro do futebol brasileiro. Então esse eu acho que seria uma contratação de altíssimo nível para o time do Flamengo. Outro nome do Sevilla que o torcedores.com apontou como uma possibilidade é o Lucas Ocampos, atacante. Outro cara que já foi muito especulado no futebol brasileiro. Eu não sei sinceramente se de fato o Flamengo precisa contratar mais um atacante para o seu elenco. Não acho que tem tanta necessidade assim. Tem garotos surgindo, tem bons nomes. Acho até que tem nome para sair do Flamengo antes de contratar alguém. Outro nome aí que foi especulado no futebol espanhol é o Ian Couto. Jogador do Girona, ex-Coritiba. Um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro no ponto de vista. Acho que é um cara que vai ser seleção brasileira ali na frente e está no grupo City. Então entendo como uma contratação bem difícil. Não sei porque os caras mandariam ele para o Brasil. Porque ele é um cara que pode aparecer no próprio Manchester City no futuro. Então acho difícil. Ele é bem cara essa negociação. Não que o Flamengo não possa. Mas até que ponto eles vão querer liberar o jogador e mesmo por muito dinheiro. Porque ele é novo, ele é bem promissor. Pode ser seleção, Copa do Mundo no futuro. Não sei se os caras vão querer liberar. Ele está jogando na Europa. Está num ciclo de ganhar espaço aos poucos no futebol europeu. E outro jogador especulado para o ataque seria o Carlos Vinícius do Fulham. Outro brasileiro que é muito especulado para voltar para o Brasil. Atacante. Já foi muito especulado em times brasileiros. Acho que cairia bem no time do Flamengo. Acho que se encaixaria também muito bem nesse estilo do São Paoli. Mas também, sem entender tanta necessidade assim de se contratar um atacante no time do Flamengo. E ainda, o torcedores.com falou que o São Paulo queria mais um volante e um meia de ligação. Ou seja, ele vai mexer no time. Isso já é algo esperado. Eu acho que foi uma boa contratação o São Paoli. Eu acho que é um treinador que pode dar muito certo. Pode se encaixar muito bem com o Flamengo. Mas, cara, é muito explosivo. É uma combinação que vai ser interessante a gente ver. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas é fio desencapado. Encostou, tu leva choque. É o time que mais tem esses momentos de fio desencapado. É um time que vive altos e baixos nas últimas temporadas. Mas sempre chega. Mas eles têm desempenhos muito ruins. Mas tem potencial para ter desempenhos muito bons. E o São Paulo é um treinador, sim. Então, eu estou muito intrigado para ver como vai ser o São Paulo no Flamengo. Acho que é um potencial de dar muito certo. Mas, cara, é o São Paoli e é o Flamengo. Vai ser muito interessante de ver essa combinação. Pelo menos, entretenimento eu acho que a gente vai ter. Mas, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Da própria contratação do São Paulo e o que você está esperando. E esses reforços sendo especulados no Mengão. Gostou ou não gostou? Quem tu contrataria? Quem tu não contrataria? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui a esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.